Má Bago Má Bago Múmura Major Bisa que em pó B-B-B-B Obrigado E um belo e igual a mim Má Bago Um belo Múmura Major Bisa que em pó Bama 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 Bisa que em pó Bola 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 O que tem um Bentley, eu falo de mim mama pra flor Ela lenta uma boca, trapa sua placa e um belo, compre mais show Diz-se-te pra de mim, mami, nunca é lost up nunca que vai fazer sozinho por Mama, por causa do mundo, um belo, minha terra, eu morro pro meu e meu Agora, ma'amalante é bizar-me-me, uos papai com Deus Dizem para o corpo, eu tô com a placa e a mão o teu conosco O diabo é lost, é Delidade, o Espírito é vivo conosco Dizem-te, fica como as culpinhas, coisas da zidolo Agora, mamã, lãn te avisar, mim, eu vou pôr-te com Deus Tio, um braço, teu cujo, placa, ele não te conheço O diabo da luz, grande, lãd'a alta, o Cristo da vida conosco Tio, ento que vai, como a colopim, é coisa assim, dolor Gente, rondo, voto em Cuba, não vou A sota, não, está por baixo, eu vou Não está por baixo, eu vou ser capa, não é o que eu vou te Não está por baixo, eu vou te Não está por baixo, eu vou te O Scholzador O Scholzador Eu fiquei de um Bentley, o o arando em mamãe para foco Ela lenta um amor, atrapa sua placa, um belo, compre-me-sou Deus está proud de mim mami, nunca é lost top, nunca gave-a bebê sa jambor Mamãe volta em meu mundo, um belo, me clareina, vou pro-me-me-eu Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.